Olá, eu sou a Fernanda Raiol e vamos fazer hoje uma meditação para um sono profundo e restaurador. Deite-se e verifique se precisa fazer algum ajuste no seu corpo, cabelo, roupa ou qualquer coisa que possa tirar a sua concentração durante a meditação. Coloque suas pernas e pés afastados e os braços ao lado do corpo, um pouco afastados do tronco. As palmas das mãos devem estar viradas para cima, em direção ao céu. Feche os olhos. Inspire profundamente, puxando o ar pelas narinas e expire soltando o ar pela boca. Inspire pelo nariz contando 1, 2, 3, 4 e expire pela boca em 4, 3, 2, 1. Mais uma vez, inspire pelo nariz em 1, 2, 3, 4 e expire pela boca em 4, 3, 2, 1. Mais uma vez, inspire pelo nariz em 1, 2, 3, 4 e expire pela boca em 4, 3, 2, 1. Volte a respirar pelo nariz, inspirando e expirando. Sentindo o ar passar pelo seu nariz na sua inspiração e na sua expiração. Perceba o fluxo de pensamentos sem se vincular a eles, apenas observando o fluxo. O fluxo está rápido ou devagar? Aos poucos, vá liberando esses pensamentos, preocupações, ansiedades, medos, através da sua expiração. O único lugar que você precisa estar é aqui e agora. Você está no seu momento merecido de descanso e calmaria. E no momento correto, você seguirá com as suas responsabilidades. Mas agora, vai ser o momento de restaurar e relaxar. Visualize a cada inspiração, uma nuvem branca de tranquilidade preenchendo a sua mente. E a cada expiração, uma nuvem cinza, vai saindo com as suas tensões. Inspire, sinta o ar entrando pelas narinas. E expire e libere as tensões. E até a cada instalação, uma nuvem branca de tranquilidade preenchendo a sua mente. Inspire e expire. Inspire, inspire e libere as tensões. Inspire e expire. Inspire. Escute o silêncio interno do seu corpo. A calmaria do seu templo, que é o seu corpo. Se conecte com a sensação de tranquilidade, onde o seu único objetivo nesse momento é estar aqui presente. Se conectando com os seus agradecimentos pessoais do seu dia, seus aprendizados, suas conquistas, pequenas ou grandes. O simples fato de você ter um lugar para dormir, pessoas que te amam, traga os seus agradecimentos pelo seu dia. Aos poucos. Vá relaxando os seus pés. Sinta-os pesados e relaxados. Relaxe seus tornozelos. Suas panturrilhas. Canelas. Relaxe seus joelhos. Suas coxas. Relaxe seus pés. Relaxe seus glúteos. Quadris. Abdômen. Relaxe sua cintura. E o seu peito. Relaxe seus glúteos. Traga o relaxamento para os músculos da parte de cima das suas costas. No meio das suas costas. E da região da lombar. Relaxe toda a sua coluna. Relaxe. Relaxe sua Cintura. Relaxe. 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 Relaxe seu escondido. bíceps e tríceps cotovelos antebraços e as suas mãos sinto o pescoço relaxado tirando qualquer tensão relaxando atrás da cabeça topo da cabeça pesto entre as sobrancelhas os olhos nariz bochechas boca mandíbula e ouvidos deixe sua boca entreaberta relaxando todos os músculos da face e se entregando para esse momento sinta todo o corpo relaxado relaxando cada vez mais relaxando cada vez mais se entregando cada vez mais se entregando cada vez mais se entregando cada vez mais e profundo e profundo sentindo o ar entrar e o ar sair relaxando 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 e aí e aí e aí e aí relaxando cada vez mais e aí 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 e aí